A área de cardiologia é realmente sempre muito acadêmica e é uma coisa que me empolga muito e a gente tem sempre aí um apoio enorme de todo mundo da cardiologia e uma sessão clínica falando de dor torácica em paciente jovem, o Bernardo puxando aí, eu sei que o Marco Matos vai moderar, já viu o Ganim ali também já está online, acho que é uma honra enorme mais uma vez a gente poder estar fazendo uma sessão que eu tenho certeza que vai ser em alto nível. Bernardo, se você querendo começar, fica à vontade, não sei se o Marco vai querer falar alguma coisa antes de começar. Bom, só dar boa noite a todos, agradecer novamente vocês, sempre com a gente nas nossas instituições, prestigiando a instituição e também prestigiando demais a cardiologia do nosso hospital de Médio Rio. É uma honra, é uma honra. Parabenizar de antemão o Bernardo pela dedicação no preparo da sessão, o Ganim ter aceito para ser um debatedor e logicamente agradecer a presença de todos e lembrar Paulo ao Bernardo que a sessão tem 60 minutos de duração, a gente precisa se ater a esse tempo, claro que a gente não vai fazendo uma correria, mas é fundamental que a gente mantenha uns 60 minutos de 7 às 8 horas da noite e aí, Bernardo, eu vou perturbar um pouco quando for necessário acelerar a sessão, quando for necessário a gente dar a parada para cumprir esse tempo. Tá bom, Bernardo? E agradecer também a Flavinha por todo o apoio para a apresentação da sessão. Não sei se a Mônica vai querer falar alguma coisa, ou o Mar. Mônica também está presente já. Oi, boa noite a todos, tudo bem? Primeiro, obrigada a todos pelo comparecer à sessão, obrigada Bernardo e Daniel pelo caso, vamos aí ver o que virá. Lembrar a todos que a sessão, a gente tem sessão a cada 15 dias, então daqui a duas semanas a gente tem outro caso e que sempre no dia seguinte a gente consegue disponibilizar o vídeo da sessão para quem quiser rever ou para quem quiser ver melhor, quem não conseguir chegar a tempo, no site do Instituto Unimed, tá bom? Obrigada. Bernardo, pode começar a apresentação. Tá bom. Sente, doutor Marcos, pelo tempo. Primeiramente, queria agradecer pela oportunidade de estar apresentando o trabalho para as pessoas do hospital, tá? Como vocês sabem, eu sou Bernardo Mendes, sou residente da cardiologia, tá? E vou apresentar esse relato de caso do doutorássico no paciente jovem, com o auxílio do doutor Daniel Ganime, como um debatedor, né? Vai levantar algumas questões, assim como o doutor Marco Antônio de Matos como moderador, tá bom? Bem, no caso, tá aparecendo para vocês aí a apresentação, só para confirmar. Ainda não, pode compartilhar. Tá. Então, vai. E agora, tá? Apareceu. Tá. Então, é um paciente, né, de 43 anos de idade, sexo masculino, altamente ativo, até pela profissão dele, é um paciente que é policial civil, tá? Ele vem para a nossa emergência, do Hospital Unimed Rio, com uma dor no peito, um cansaço. Isso é a primeira coisa que ele refere, tá? E aí, quando ele vem procurar a nossa emergência no dia 23 de janeiro, apresentando esse quadro, e também tem outros colaborativos, como uma dispineia paroxídea noturna, essa dor torácica, depois vocês vão ver que vai ser um pouco mais bem caracterizada, que a gente vai ver que não era tão torácica, e sim mais uma dor epigástica, né, mas, enfim, ela tem uma associação epigástica também, e principalmente com alimentação e sensação de inchaço no abdômen há uma semana, tá? Ele relata que, meados, assim, final de dezembro de 2019, né, para início de janeiro, ele apresentou também um atendimento na nossa emergência com quadro de cansaço, sintomas gripais, e foi liberado após avaliação, tá, com algumas medicações devidas para o tratamento desse quadro gripal, tá, é um paciente que ele tem como história social um quadro, ele é etilista, tabagista social, tá, já fez há muito tempo o uso de drogas ilícitas, quanto mais novo, ele relata isso, tá, e o que ele tem também que ele faz uso regular de anabolizantes de esteroides, no caso, os dois descritos aqui na imagem, que é o durateston e a tebolona, tá, os sinais vitais do paciente, nada tão digno de nota, a não ser uma leve, né, taquicardia, mas, assim, pacientes com sinais vitais bem estáveis, né, se apresenta ao exame com bastante colaborativo na parte do aparelho cardiovascular, tá, que ele tem o íntimo cardiorregular em três tempos, né, com uma B3, tá, com uma bulha, né, com apresentando um fonético com sopro sistólico, né, de 3 para os 16 mais audível e foco mitral, associado com uma turgência jugular patológica e o refluxo hepato-jugular, também tinha um ictus córdia desviado, tá, não foi evidenciado de esterturação, nenhuma outra alteração, sibilos no aparelho respiratório dele durante o exame e também não tinha nenhum outro colaborativo, né, nos outras partes do exame, tá, aqui o eletrocardiograma, é, a gente colocou o laudo, né, que é um, foi um ritmo sinus alto, uma inversão da onda T de V5 ou V6, com padrão de estranho, que até na emergência ficou uma certa dúvida se poderia ser um supra, DST ou não, tá, associado com uma sobrecarga atrial esquerda no HVE, né, esse paciente, inclusive, entrou para o protocolo de dor torácica do nosso hospital, tá, que é a radiografia de tórax e aí eu queria saber se alguém gostaria de comentar sobre a radiografia de tórax do paciente. Bernardo? Oi. Oi, você tá ouvindo? Tá me ouvindo, sim, né? Sim, tô. Eu acho que antes, eu acho que talvez a gente, antes de comentar a radiografia, a gente podia rever alguns pontos da história do exame físico, o que que você acha? Pode ser, vou retornar, tá? Aí, perfeito. Então, assim, o que eu gostaria de ressaltar inicialmente é o seguinte, esse paciente tem dispneia paroxística noturna, né, tem um desconforto tóraco abdominal em região de epigastro e uma sensação de plenitude no abdômen, né. Ele busca a nossa instituição um mês antes com queixas de sintomas gripais. Vai para o exame físico agora. No exame físico, algumas coisas chamam a atenção. Veja a frequência cardíaca dele no limite superior da normalidade, uma pressão arterial convergente, com uma diferença da sistólica para a diastólica menor que 30, e uma temperatura axilar, eu não sei se é axilar, provavelmente sim, abaixo do que a gente esperaria por um paciente forte, musculoso, né, que faz uso de anabolizante, que teria uma taxa metabólica basal elevada. O que que eu tô querendo ressaltar? Isso já poderia denunciar a presença de uma síndrome de baixo débito cardíaco, né. Essa temperatura mais fria, principalmente se extremidades, uma pressão arterial convergente e uma frequência cardíaca próxima de 100 batimentos por minuto. A gente observa a presença de B3, a gente observa a presença de refluxo hepatojugular, ou abdômeno jugular, e turgência jugular patológica. Então, vejam aí quantos achados, tanto da história como do exame físico, que já nos permitem fazer o diagnóstico de uma síndrome de insuficiência cardíaca. Perfeito? Esses achados que a gente encontra aí no exame físico, B3, por exemplo, é o achado mais específico para o diagnóstico de insuficiência cardíaca. A razão de verossimilhança positiva de uma B3, diante de um paciente com suspeita de insuficiência cardíaca, é da ordem de 11. Então, B3, turgência jugular patológica e refluxo hepatojugular, são achados do exame físico bastante específicos para insuficiência cardíaca. Alguém quer ressaltar mais alguma questão? Ganine, eu acho que a gente pode esperar um pouquinho. Deixe o Bernardo apresentar os exames complementares, para então a gente dar uma parada e aí levantar hipóteses diagnósticos, etiológicos e inicia uma discussão. E aí, novamente, você pode... Quer dizer, na verdade, você já chamou atenção para essas alterações do exame físico. Então, vamos lá, Bernardo. Ok. Obrigado, Ganim, pela contribuição. Agora eu vou voltar aqui para a parte da radiografia de tórax. Tinha até levantado a questão se alguém gostaria de comentar, mas o doutor Marcos até falou para apresentar primeiro os exames e a gente depois levar para fazer os questionamentos. Como a gente pode evidenciar aqui, a radiografia de tórax, a gente vê que tem um padrão com gesto. Por que eu falo isso? A gente observa que tem um aumento da trama cefálica do paciente. A gente pode observar. Tem uma cardiomegalia. Você só precisa compartilhar a apresentação, Bernardo. Saiu? Está aparecendo para mim. Eu não estou vendo. Está aparecendo? Ah, tá. Apareceu, apareceu. Está aparecendo? Tá. Então, tá bom. Tá, tá. É. Então, tranquilo. Tem uma cardiomegalia, né? E a padrão de congesto, né? Que a gente vê que a trama cefálica é bem evidente nesse paciente, tá? Se a gente observar também, parece ter uma ponta do coração mais mergulhante. Falando a favor de uma HVE, né? E o laudo da radiografia é justamente esse, tá? Esse ponto. Falando que a Mariana e a Mariana querem dar alguma contribuição a mais da radiografia, o presidente da rádio que estão presentes. Olha, para mim é tudo isso aí que ele falou. Eu ia falar que de cara ainda dá para ver uma cardiomegalia, tem um aumento da trama, principalmente perilar, bilateral, padrão de congestão. E não sei se tem um derramo plural, não. Parece que não. Vocês quase não estão livres. Acho que é isso. Tem uma clara cardiomegalia aí. Olha, eu queria fazer uma pergunta. Posso falar? Olha só. Primeiramente é o seguinte, pessoal. Essa é uma radiografia AP no leito, né? Então, muito dessas métricas que a gente utiliza numa radiografia PA e perfil, a gente perde. Mas, ainda assim, eu acredito que as alterações são tão evidentes que a gente consegue extrapolar para a radiografia AP no leito. Então, o índice cardiotorácico definitivamente está aumentado. A gente observa na silhueta cardíaco que parece ser um duplo contorno. Eu estou sem a seta aqui. Eu acho que eu não consigo sinalizar. Aí, isso. Para mim, isso é um duplo contorno. A gente tem, na minha visão também, um quarto arco entre o botão aórtico e a silhueta do ventrículo esquerdo. A gente tem o que seria algo insinuando aí um átrio esquerdo. Eu não acho que haja, assim, uma horizontalização do bronco-fonte esquerdo. Isso para mim não está muito evidente. Mas, o que fica realmente evidente é a presença da importante hipertensão venocapilar pulmonar. A gente vê um edema intestinal importante. Fico até na dúvida ali se no cantinho a gente não tem uma linha B de Kerley. Isso, Bernardo. Por aí. Eu estou extrapolando, pessoal. Mas, eu estou vendo. Eu não estou visualizando, não. Estou vendo. De forma que a pressão venocapilar desse paciente aí, certamente, está algo em torno de 18 para cima. Ou seja, existe hipertensão venocapilar pulmonar franca, né? E aumento do ventrículo esquerdo, sem dúvida, do ato esquerdo, sem dúvida. Em relação ao ventrículo direito, a gente fica comprometido aí, porque a gente não tem o perfil, né? Os seios costofrenios parecem estar livres, mas o paciente também está deitado. Espeito avaliar se tem dentro de oral ou não. Não sei se não. Mas, essa radiografia de tóris, ela fornece bastante informação. Vocês compreendam? Outra coisa que me chama a atenção é o botão aórtico. Vocês vejam que ele é pequeno para o porte do paciente, né? Talvez isso já denotaria um sinal aí de hipofluxo, de hipoperfusão. Eu esperaria encontrar uma projeção aórtica mais acentuada para um homem como ele, para o tamanho do coração. Você precisa achar que não é uma insuficiência cardíaca aguda, né? Isso já tem algum tempo de evolução e o paciente já se adaptou, crescendo o ventrículo, se adaptando a um regime de hiperbolemia. Daniel, eu acho que o raio-x de tórax, nesse caso, é bem compatível com o quadro clínico de apresentação desse paciente. Então, é um raio-x compatível com congestão pulmonar. Isso aí. O paciente está congesto. Está compatível. Não é aquele raio-x que a gente está em desacordo com a clínica do paciente. E aí, os residentes, vocês já complementaram, né? Já caracterizaram esse raio-x de tórax. Eu acho que o Bernardo pode seguir. Aqui a gente tem o exame laboratorial. A gente coloquei dos três primeiros dias dele para a gente reparar algumas coisas, tá? Eu vou falar só das coisas alteradas, né? E que eu acho relevante, tá? A gente pode observar que é um paciente que já apresenta uma certa disfunção renal, né? Que é uma cretinina elevada, acima do padrão, que vem com uma piora até no dia 25 de janeiro, tá? E a orelha vem também piorando. Aqui a gente tem uma curva de troponina que se apresenta positiva, tá? Essa curva de troponina, juntamente com a questão de abrir o protocolo doutorásico, e ter uma alteração leve no elétrico de um estranho que poderia ter sido gerada uma confusão com talvez um pequeno supra, né? Menor de dois milímetros sendo escrito, né? A gente teve até uma... Pessoal, o hemodemicista de plantão foi até na emergência para verificar e viu que realmente não parecia ser um quadro de síndrome coronariana, tá? Aguda, tá? De precisar se intervir, um supra, né? Aqui a gente vê os eletrólitos, estão tudo normais, tá? TAP, PTT, NR também, nada fora do padrão. Então, o que a gente tem é uma leucocitose no dia 23 de janeiro que não se constata nos dias posteriores, né? E fora isso, a gente não tem mais nenhuma alteração digna de nota, mas é uma PCR levemente tocada de 2.1, tá? Bernardo, tem coisa para ver. Tem mais coisa para falar aí. Peraí, antes de... Bernardo. Oi, boração. Bernardo, antes de passar para o ecocardiograma, gostaria de saber se tem alguém que está assistindo conosco a essa sessão clínica que gostaria de fazer algum comentário em relação às alterações laboratoriais e a sua relação com o quadro clínico de apresentação desse paciente. A gente já tem a história do paciente, já tem o exame físico e ainda o raio-x de tórax. Se essas alterações também são compatíveis ou não, chamam a atenção para algum dado a mais nesse paciente. Algum dos residentes de clínica médica quer fazer um comentário? Bem, ninguém quer fazer. Daniel, você... Oi? Eu quero fazer. Então, vai. Quem está falando? Márcia Freitas. Márcia Freitas. Por favor. Esse doente tem uma policiferia, um hematófio, algo entre 54% e 57%. pode estar associada aí ao uso de anabolizantes, provavelmente. Exatamente. Eu acho que o comentário que eu queria fazer é exatamente isso. Ele tem uma policistemia secundária, está estimulando a hidropoetina e isso é um dos efeitos associados ao abuso, uso ou abuso de esteroides anabolizantes. Lembrando, pessoal, só fazendo aqui um adendo, o Bernardo falou que esse paciente, que é um policial civil, um cara musculoso, ele fazia uso de duratestom, que é a testosterona, e a trembolona. A trembolona é considerada um dos esteroides anabolizantes mais potentes no mercado. É uma droga veterinária que foi desenvolvida para aumentar o tamanho do gado e aumentar o apetite do gado antes do abate. Então, ela jamais foi utilizada ou indicada para situações clínicas médicas em seres humanos. E ele fazia essa medicação, numa forma de ciclo, em dias alternados, fazendo uso da testosterona para manter a libido e não fazer uma reterção salina grande. Então, ele realmente estava fazendo uso de doses veterinárias dessas medicações. O Pedro, o Espenete, esse paciente é jovem, tem 41 anos, tem uma história, acho que de hipertensão arterial, né, Bernardo? Se eu não estou errado. Sim, senhor. Tem? Tem, né? Não, de hipertensão arterial... Não, não, é tabagista. Hipertensão arterial sistêmica, não, é tabagista. Não, é tabagista. Pedro, a que você atribui essa alteração das escórias renais? Assim, tem residente aqui acompanhando, deve ter acadêmico interno. O que você atribui? É esperado isso, Pedro? Um cara de 41 anos com aumento das escórias renais? Ou isso tem a ver com o quadro clínico do paciente? Não é esperado no paciente, não é previamente pertenso, não tem histórias de necropatia prévia, 1.3 creatinina na admissão, não pensar em doença renal crônica. Mas é um paciente que chega com gesto, né? E aí a gente tem que lembrar das chamadas síndromes cardiorrenais, essa interação entre coração e rio, o quanto a congestão e o baixo déficit podem contribuir para a piora da função renal nesse paciente que chega um agudamente descompensado. Seria assim, no caso, renal tipo 1, descrita pelo professor Rômulo, em 2008. Então, atribuiria nesse momento inicial, que ele chega com gesto para a gente, como a gente viu na radiografia, como está descrito no exemplo 1, atribuiria a disfunção renal à congestão. E aí a resposta dele à terapêutica com diurético, à função renal melhorando, conforme ele vai descongestionando, provaria para a gente que realmente essa disfunção poderia estar associada com a gestão. Obrigado, Pedro. É porque é fundamental, né? A gente tem um exame alterado, para a gente tentar entender o que está levando a essa alteração do exame, né? Bernardo, acho que a gente pode seguir para o próximo exame laboratorial. Só um ponto importante, Marco. Lembrar que a gente vê que a creatinina piora até o dia 25, né? A gente não tem aí o restante da curva. Lembrar que a creatinina é um marcador tardio. Em geral, a gente, quando olha para a creatinina, a gente está olhando para o estado volêmico do paciente 48 horas antes. Então, essa creatinina que sobe até o dia 25 está mostrando o dia da internação dele, né? As intervenções que foram feitas, a gente observaria uma resposta a partir do terceiro dia. Ok, obrigado, Pedro. Olha, tem que fazer ainda aí nos exames laboratoriais. Acho que dá para explorar mais coisas aí, gente. Primeira coisa... Mas aí, Daniel, deixa para explorar isso quando a gente for falar das hipóteses diagnósticas. Já são 7h25. Então, tá bom. Deixa agora a gente apresentar o ecocardiograma. Guarda isso para você quando for debater. Beleza. Dá licença, vamos lá. Aqui a gente tem o ecocardiograma, tá? Eu vou colocar para vocês, né? Que é um exame dinâmico. Fiz uns videozinhos. E aqui é o palesternal longitudinal, tá? Essa janela aqui. Aqui é um apical quatro câmaras. E aqui é um apical quatro câmaras. Tá? Alguém quer comentar sobre... Daniel Rabschofs, que é o nosso rotina da cardiologia. Me parece que o Daniel fez esse ecocardiograma quando esse paciente foi atendido na emergência do nosso hospital. Se foi isso mesmo, né, Daniel? Por favor, apresenta o ecocardiograma pra gente. Foi isso. Bom, esse paciente chegou num final de noite. Chega perto de 10 da noite, tá? Eu vou falar do eco já, mas eu quero lembrar que esse paciente chega em franca insuícia cardíaca. Ele não conseguia tolerar o decúbito, tá? Nesse momento, não tinha mais nenhum médico do eco no hospital. Eram perto de 10 da noite, tá? Eu busquei um aparelho. Eu fiz esse eco com esse paciente praticamente sentado. Isso explica o porquê dessa... Do apical quatro câmeras que vocês veem aí. Tá angulado, tá oblíquo, tá? Algumas coisas chamam a atenção nesse exame. Começando pela imagem à esquerda acima, que como o Bernardo falou, é um par external longitudinal. Primeiro, isso é uma disfunção grave, tá? Do ventrículo esquerdo. E chama atenção o grau da insuícia mitral. Vocês podem ver que o jato, ele ocupa praticamente toda a entrada, todo o átrio esquerdo, o jato regurgitante, né? E ele é um jato central. Quer dizer, essa insuícia mitral, ela tem como causa um problema no ventrículo, né? Então, é o que a gente chama da regurgitação mitral funcional, né? E não a orgânica, em que o problema está na válvula. Bom, o que a gente consegue, o que eu interpretei desse exame era que se tratava de uma insuícia cardíaca com uma hipocinesia difusa. E como eu falei, a insuícia mitral chamando muita atenção. E um dado que eu gosto de avaliar também, e que nesse paciente, na imagem abaixo, tentando entender um pouco da cronologia dos achados da clínica dele, eu perguntei a ele um pouco sobre a vida dele, e ele me falou que até poucos dias atrás ele vinha fazendo atividade física normalmente, a musculação, a corrida. E esse ventrículo, apesar de um ventrículo dilatado, vocês podem reparar que ele mantém a sua forma elipsoide, tá? E existem alguns trabalhos mostrando o índice de esfericidade. E quando ele é preservado, que é, na verdade, a distância do plano da válvula mitral até a ponta do VE, e a distância do septo à parede lateral, quando esse índice é menor que 0,45, você tem um menor prognóstico, isso fala a favor de algo mais agudo. Ou seja, o ventrículo ainda não teve tempo de conquistar aquele shape redondo que a gente vê mais tardiamente. Então, a gente vê uma essência mitral grave, o jato central, como eu já falei, uma essência mitral que não... Uma essência tricúspide, que é pelo menos moderado aí, eu não me lembro da gente ter quantificado a época, no dia. E outra coisa que chamava a atenção eram as linhas B. Esse paciente tinha francos sinais de congestão pulmonar. A gente sabe que as linhas B são aquelas linhas verticais, hiperecoicas, que se estendem até a linha pleural e se movimentam com a respiração e têm relação total com o edema interstitial. São, inclusive, mais sensíveis do que a radiografia de tórax. Então, esse paciente tinha congestão pulmonar, tinha uma essência cardíaca, uma disfunção ventricular que nos pareceu aguda ou pelo menos recente. E derrampo leoral, se eu não me engano, não sei se a gente tem imagem, ele tinha derrampo leoral também. Eu acho que o Bernardo tem mais uma imagem. Sim, tem mais uma aqui, que na verdade mostra aqui a via cava. E tem essa aqui também, que é o barasternal longitudinal e foca bem no anel mitral. Essa imagem à direita está bonita, mostra o mecanismo da essência mitral, quer dizer, essa é uma essência mitral funcional, por tetrimitral, que a gente chama. Isso acontece com o crescimento do ventrículo, leva a um deslocamento apical dos músculos papilares, então há uma tensão enorme no aparato subvalvar mitral, traciona a válvula de modo que ela não consiga completar o seu fechamento. Esses jatos são sempre centrais e muitas vezes o paciente não tolera a presença dessa insuíncia mitral. Eu acho que o principal mecanismo da descompensação desse paciente foi a insuíncia mitral. E abaixo a gente vê a cava dilatada, vê a suprapática também dilatada. Esse paciente é um paciente francamente congesta o tratamento de início aí, não tem dúvida que é diurético-terapia venosa, pesado. Muito obrigado, Daniel, pela colaboração aí, tá? Dá licença, eu vou passar para o próximo slide. Aqui é o Laudo, né? Que ele demonstra o ventrículo esquerdo, como o Daniel falou, aumentado. Acho que eu não preciso nem falar, porque o Daniel já descreveu tudo bem, é tudo dentro do esperado, né? Até a IT que ele falou aqui, que tem um grau moderado. Então, eu vou passar para a gente não perder mais tempo, porque já estamos um pouco avançando o horário, tem muita coisa aí. A única coisa aí, Bernardo, é a fração de ejeção, né? 28% de expulsão grave do ventrículo esquerdo. E parabenizar o Daniel, um ecocardiograma de noite, né? Paciente sentado. E o Daniel não apenas, ele passou as informações técnicas do exame, mas fez a correlação clínica desse paciente. Parabéns, Daniel. Vai lá, Bernardo. Obrigado, chefe. Aqui é só para a gente resumir, para lembrar o caso, né? Vai ter alguns slides desses, vamos ver mais para frente, né? Que era um masculino, jovem, ísdo, bastante musculoso, ativo fisicamente. Ele vem com uma queixa de dor torácica, de dor epigástrica, de espinéia, paroxíno, sensação de chá subdominal, né? Apresenta sintomas gripais no final de dezembro de 2019, como comunidade eleitorista pagista fazer uso de explorar droxilícitos, além de uso de anabolizantes, tá? Ao exame apresentava sinais claros de congestão pulmonar, troponinas positivas, mas discretamente elevadas. O olhar do cardiograma já foi falado, também com essas alterações, a gente precisa usar a versão do ADAT, tá? Padrão de estranho, sobrecarga frágil esquerda e a KVE. Além da nota radiopefeitória, também foi bem explicada, assim como é a constorácia, principalmente pelo carro cardiografístico e cardiologista do Daniel Amicholz, tá? Aqui é a evolução. Tem mais algum aí? Pode falar, Doutor. Esse é o resumo, né? Esse é o resumo do que a gente foi falar. Então, antes da gente passar para a evolução, acho que agora a gente pode dar uma paradinha e tentar entender o que está acontecendo, o que levou a esse quadro desse paciente, né? Porque deve estar todo mundo se perguntando, pô, mas eles trouxeram uma inserência cardíaca? Sim, a gente trouxe um paciente com uma síndrome de inserência cardíaca. É um sujeito jovem, de 43 anos, policial, o cara é uma massa, forte, paburro, e tem um fator de risco, que é o tabagismo. Então, o Daniel Ganimi, ele tem uma história de uma síndrome gripal, um mês antes dessa internação. Então, Daniel, qual seria a principal hipótese diagnóstica, ou melhor, as principais hipóteses diagnósticas para esse paciente? E aí, etiológica, ele tem uma síndrome de inserência cardíaca. Acabou sendo como tema doutorássica, porque ele abriu o protocolo de doutorássica, ele tinha essa manifestação clínica de doutorássica, por isso que a gente deixou como tema a doutorássica, porque também não se pode excluir doença coronariana. Então, Daniel, quais seriam as hipóteses diagnósticas para esse paciente e a condução do caso? E aproveita, você fala do exame laboratorial. Sim, então, em relação ao exame laboratorial, o que eu queria complementar é a cinética da troponina ultrassensiva do nosso hospital. Então, se vocês forem relembrar, vocês vão ver que houve uma elevação, mas o delta de elevação não foi tão grande e ela tendeu a manter os mesmos níveis nas dosagens seguintes. Ou seja, existe uma lesão miocárdica, que nós não sabemos se ela é aguda ou é crônica, mas não tão característica, ela não nos faz pensar, pela própria cinética da troponina, em um infarto agudo do miocárdio. Esse é um ponto. O segundo ponto do exame que eu queria ressaltar também são os valores de proteína C-reativa, bem baixos, 0,5 em duas dosagens. Então, isso sugere que nós não estamos diante de um quadro de uma síndrome de resposta inflamatória sistêmica. E, bom, vou fazer um comentário aqui um pouco aprofundado, né? Esses exames complementares são muito interessantes, sim, eles ajudam a gente a corroborar as nossas hipóteses, mas o diagnóstico, ou a síndrome clínica, já estava escarrada no exame clínico do paciente. A gente já tem condições pelo exame clínico, inclusive fazendo medicina baseada em evidências, através da detecção de sinais com alta especificidade, de fazer o diagnóstico da síndrome de insuficiência cardíaca. A pergunta é, o que está gerando essa insuficiência cardíaca? Bom, é uma insuficiência cardíaca sistólica, de fração de ejeção reduzida, num paciente jovem, com poucos fatores de risco, digamos assim, para a doença coronariana, mas ela ainda está na nossa hipótese diagnóstica. Mas o que impera aqui é a suspeita de uma cardiomiopatia dilatada, até o momento, sem diagnóstico. Ou seja, a gente excluiu doença vulvar, a gente excluiu doença hipertensiva, pode-se pressupor que a probabilidade de a gente estar diante de uma síndrome coronariana aguda é inferior, não é o diagnóstico principal. A gente guarda ele na manga. Então, o que poderia estar gerando um quadro de uma cardiomiopatia dilatada num paciente jovem? E aí a gente tem que pensar em algumas condições, né? No nosso meio, por exemplo, doença de chagas, nas cardiomiopatias genéticas, no uso de álcool. Vocês vejam que na história há relato de uso de álcool. O álcool leva uma cardiomiopatia tóxica, então é importante questionar o paciente quantas doses de álcool ele toma, se chega a 90 gramas por semana, aplicar o Cade, que é um questionário muito interessante. Gente, tem muita coisa, né? A gente tem as cardiomiopatias tóxicas relacionadas ao uso de drogas, e aí uma coisa que a gente tem que pensar é uma cardiomiopatia induzida por esteroides. Os esteroides anabolizantes podem afetar o coração de diversas formas, a aterosclerose acelerada, hipertrofia ventricular esquerda, morte súbita, arritmias malignas ventriculares, e também disfunção, dando direto ao miocárdio. O que mais que a gente poderia pensar? Cardiomiopatias inflamatórias, né? Miocardite, né? E outras formas de doenças que afetam o coração, ou outras doenças sistêmicas que estão se manifestando inicialmente pelo coração. Eu acho que até onde a gente consegue chegar, Marco, assim, do ponto de vista sindrômico e etiológico, é uma síndrome de insuficiência cardíaca aguda, ou de início recente, mas já com algum grau de adaptação, a gente já vê que esse paciente tolera a hiperbolemia, né? Isso já tem algum, diria que algumas semanas de evolução, e além disso, a etiologia, né? Uma cardiomiopatia dilatada, excluindo as principais causas de cardiomiopatia dilatada no nosso meio, que é a isquêmica, a valvar, a hipertensiva, chagas. Então, a gente está diante de um caso, acende o sinal aqui para a gente pensar num caso raro. Alguém quer fazer algum comentário adicional? Olha, a presença de sinais gripais, sintomas gripais, a gente tem que lembrar que até 30% dos casos de miocardite, a gente não tem... Os sintomas gripais só estão presentes em 30% dos casos de miocardite. Então, porque são comuns, e a maior parte das gripes não leva a miocardite, né? Então, esse é o... É a justificativa. E ele tem esse relato de manifestações gripais em dezembro, né? E é internado em janeiro. Esse é um dado relevante, né? Quando a gente pensa na elucidação diagnóstica desse paciente, né? Sim. Do ponto de vista etiológico, esses exames, a radiografia de tórax, o eletrocardiograma, e até mesmo o ecocardiograma, eu acho que eles auxiliam um pouco a definir a etiologia do problema, né? Então, a gente precisa aqui lançar mão de exames adicionais que vão aumentar ou reduzir a probabilidade, a priori, de nós estarmos diante de algumas condições. Alguém quer fazer algum comentário? Nesse momento? Não. Ô, Daniel, você não acha que com eco e com eletro, mostrando, no caso do eco, com uma disfunção ventricular, com uma hipocinesia difusa, um eletro, eu acho que eu entrei depois do eletro ser discutido, você acha, você ainda vê a doença coronariana como uma hipótese nesse momento da discussão ou não? Ela é uma hipótese diagnóstica, sim. É importante a gente trabalhar com hipótese diagnóstica. A gente nunca incorria no viés de fechamento precoce, mas ela não é a primeira hipótese aqui. A primeira hipótese aqui é uma cardiomiopatia dilatada, seja tóxica, induzida por esteróis, seja inflamatória, ou seja genética, que por alguma razão está se manifestando agora. Esse é o meu pensamento. É até onde eu consigo ir, ou até onde a gente foi, mais ou menos nesse momento. E a miocardite como entidade seria realmente até esse momento a doença mais em boga, sem querer entrar em especificidade da miocardite. Daniel, eu também concordo, mas a doença coronariana pode estar lá embaixo entre as nossas hipóteses, mas ela não pode ser afastada completamente, até porque a doença coronariana é uma das causas principais de disfunção ventricular esquerda, que a gente sempre investiga. E, apesar dele ser jovem, ser forte, atleta, ele tem um fator de risco, que é o tabagismo. Então, a gente não pode esquecer. Agora, mas está lá embaixo, está lá embaixo. Daniel, então, como você, como você, então, conduziria se o raio-x não ajuda a ilucidar? Só confirma que ele tem uma síndrome de ciência cardíaca. O ECO mostra que ele tem uma dilatação e disfunção grave do VE. O ELECTRO tem um STREM compatível com o quadro dele. Qual, então, seria, na investigação diagnóstica desse paciente, o seu exame de eleição? Tem que só especificar qual o Daniel, né? É o GANIM. É o debatedor. Eu acho que é racional aqui, Marco. O racional aqui é lançar a mão de exames que possam fortalecer a probabilidade da hipótese que está sendo pleiteada e esmaecer a probabilidade do diagnóstico alternativo que é a doença coronariana. Como a probabilidade de pré-teste de doença coronariana, nesse caso aí, na minha visão, bate intermediária, ela não é uma probabilidade alta, eu acho que uma angiotomografia coronariana se conclusiva, ela é suficiente para a gente afastar essa hipótese. Não estaria errado submeter o paciente a um cateterismo cardíaco, apenas eu acho que a gente consegue essa informação com o exame não invasivo. E do ponto de vista de aumentar, explorar melhor essa possibilidade de cardiomepatia, seria a ressonância magnética, porque é um exame que tem uma 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 curácia assim, espacial, né? muito boa, ela vai trazer informações funcionais da função do ventrículo esquerdo complementar ao ecocardiograma e também caracterização tecidual. Então, é um exame imperativo aí, né? Apesar de eu não gostar de falar de exames de alta complexidade, alto custo, a gente está diante de uma doença onde a gente precisa de um exame como esse para avaliar. Um outro exame aqui que pode ser utilizado também quando se suspeita de cardíaco são os exames de medicina nuclear, cintilografia com galho, mais recentemente o PET scan, que pode prover informações, inclusive, além do coração, né? A gente pode olhar o corpo inteiro do paciente e pesquisar doenças inflamatórias como saco do Brasil. Então, é isso aí. Resonância, ressonância e angiotopografia. Exatamente. Agora, do ponto de vista terapêutico... Não, não deixa para daqui a pouco terapêutico. Perfeito, perfeito. Vamos continuar que já são 7h40. Bernardo, vamos lá. E tem muita coisa ainda. É, não, vamos acelerar agora. Aqui é a evolução bem descrita, bem detalhada. Até vou passar porque eu vou fazer um resumo dessa evolução para a gente andar um pouquinho mais rápido. Aqui em cima já foi falado, que é 43 anos, não preciso repetir isso. O que a gente fez? O que foi de novo nessas evoluções? Ele foi internado pela equipe da emergência na UTI cardiológica, que é um paciente que merece um cuidado de um centro intensivo, dia 25 de janeiro, no dia 23 de janeiro. Foi feito a diurético-terapia como conduta, iniciado o tratamento para a insuficiência cardíaca. Ele teve uma compensação, recebeu alta da UTI cardiológica de 25 de janeiro para a UI cardiológica. Esse dado é importante. Esse dado é importante que o diretor está acompanhando. Em dois dias demos alta desse paciente. Exatamente. Exatamente. Tá? E a equipe da UTI cardiológica, né, e da UIC, que é a mesma equipe, nossa equipe cardiológica, decidiu solicitar uma estomografia de coronárias, porque é um método morfológico para a gente poder verificar realmente se tem alguma entupressão, alguma obstrução, de vasos coronarianos, alguma lesão coronariana e foi solicitada também ressonância magnética cardíaca, tá? Para esse paciente, isso é o que eu acho que fica de, dessas evoluções desses dois dias, tá bom? Que fica mais importante. Alguém quer alguma coisa para comentar? Posso passar, posso prosseguir, né? Pode. Aqui a ressonância magnética dele, tá? Aqui a gente, essa ressonância magnética foi feita pelo doutor Radirich, tá? Ele mandou essa foto, que demonstra, na verdade, nada mais do que a própria disfunção, né? Do VE, que tá em foto. Depois vocês vão ver o vídeo e isso vai ficar muito mais claro, tá? Que tem um vídeo mais à frente, tá? Comparando até a disfunção do VE e a alteração, né? Da, do, do quadro dele de cardiomepatia, tá? Então, o laudo da ressonância ele tem um aumento à esquerda, assim como no época, né? Que a gente foi iniciou, associada à ciência mitral, importante, remodelamento, disfunção do ventrículo, não foi observado, acho que indica esse tipo de disfunção, Uma cardiomepatia idiopática, secundária miocardite, sem fibrose, ele até questiona, né? O doutor Marcelo, tá? Radirich, né? O ventrículo esquerdo aumentado, uma disfunção global de grau importante, com a função de disfunção de 23%, né? Na época era 28%, na ressonância foi de 23%, e a função segmentar, com a ausência de difunção de segmentar, presa de panesilesia, tá? Não tem realce tardio, né? Que é o realce tardio, que não indica pra gente que esse diagnóstico tem forte inspeção de miocardite, tá? Esse achar não indica que o diagnóstico é de miocardite, mas também não é possível descartar essa reposta de inflamação sem a presença de jura reversível detectada pela ressonância. Depois disso, a gente, né? O paciente continuou na nossa unidade, foi feita a angiotomografia de coronários, quando ele teve a estabilidade um pouco da função renal, que eu não sei se vocês lembram, a função renal dele estava alterada, tá? Pra gente poder fazer o contraste, e a angiotomografia de coronários que estão aqui, né? As imagens, e foi evidenciado que não tem nenhuma lesão coronariana, tá? O paciente não tem nenhuma lesão, né? Obstrutiva, tem score de cálcio zero, tá? Então, assim, tem baixo risco global cardiovascular, tá bom? Aqui a evolução completa, mas detalhada, que eu não vou ler, e aí eu resumo o que a gente vai fazer. O que a ressonância determinou? O aumento importante do átomo, né? Que eu já falei, a GTC também não tem nenhuma alteração de aterosclerose, ele, o que aconteceu com ele? Ele foi readmitido na nossa futebol cardiológico, por quê? Ele apresentou piora clínica, esse paciente teve uma piora clínica no quarto, né? Acabou ficando novamente com o gesto, né? E, inclusive, tinha uma dor abdominal, né? Que foi feita uma ultrassorgonografia de abdômen, que foi diagnosticada por uma poliscistice alitiase, optada pela cirurgia geral com tratamento conservador, amoxilina e clavulanato. Aqui até é importante abrir o questionamento, isso seria realmente uma dor por poliscistice alitiase, ou então pelo próprio sinal de congestão do paciente, né? O paciente, quando fica com gesto, às vezes, aparece um pouco de dor ali no sítio do hipocôndrio direito, tá? Ele ficou na nossa unidade cardiológica, retornou, Foi readmitido, teve uma melhora clínica com a diureterapia, mas apresentou pior da função renal, sendo modificado, né? Uma infusão de milrinona, apresentando melhora dessa função renal, lactada, adiurese, depois também foi feito o levuzimidam para eles, quando foi suspensa o milrinona, tá? Durante a internação na UTI cardiológica foi feita uma ultrassorgonografia de partes moles, né? dessa, porque tinha um, parecia que tinha uma área, né? Onde ele fez a injeção, né? Das, das, das drogas anabolizantes, quando foi observado duas coleções anecoicas que foram drenadas até pela radiologia intervencionista que foi a doutora Natália Del Monte encaminhada para a microbiologia, tá? A radiografia, depois veio apresentar que não tinha sinais de congestão, as sorologias e culturas que ele fez, quais foram as sorologias? Epstein-Barr, citromenaglovírus, HIV, hepatite C, hepatite B, foi pesquisar toda a parte, né? Da sorologia viral e as culturas também desse paciente vieram todas negativas com os parâmetros inflamatórios normais, tá? E depois, o prosseguimento da evolução foi indicado uma biópsia então miocárdica pelo MA para investigação de miocardite, tá? Aqui é o laboratório dele, tá? Que a gente pode observar, né? Que a creatinina melhorou, esses são os últimos laboratórios, né? A gente percebe que tem uma melhora da forma renal significativa, a PCR se mantém inocente, tá? Não tem alteração, a pior, da parte de eletrólidos, tá? Os leucos também normais. Se vocês repararem, talvez seja interessante reparar, tem um aumento dos eosinófilos, tá? Um leve aumento dos eosinófilos aqui, tá? Mas depois se mantém normal, tá? E todos os outros solologias, inclusive até testosterona, quando foi medido, tava níveis normais. Provavelmente porque já tava sem o tempo, né? Sem fazer o ciclo dele de esteróis, tá? Alguém quer comentar aqui? Alguma coisa? Posso dar prosseguimento? Eu gostei de comentar, mas o Marco não vai deixar. Não, não, eu vou deixar sim. Olha só. Eu já tentei dar uma agilizada já, Daniel, pra dar tempo de comentar. Não, a gente, Bernardo Agilizou, deixa eu só assim fazer uma complementação. Esse paciente foi o tempo inteiro conduzido pela nossa equipe e num determinado momento a família acaba chamando um MA, que era um rapaz jovem, 41 anos, eles queriam ter um médico acompanhando, conduzindo, não por questão de desconfiar da conduta da UTI cardiológica, muito pelo contrário, mas eles queriam. Então, veio um colega de fora, passou a acompanhar e na discussão diária com a nossa rotina, conosco, discutindo esse caso. Até que, então, houve a discussão de se solicitar uma biópsia miocástica. Mas eu acho que, Bernardo, você vai colocar a fala do Marcelo Radlisch? É, na verdade, o Marcelo Radlisch ele não fez a fala, ele fez um vídeo que eu vou mostrar, vou mostrar no final o vídeo, depois que a gente vê isso, porque é comparativo. Maravilha. Então, antes da gente entrar na biópsia, eu quero fazer uma pergunta para o Daniel Ganime e para o Pedro Spinetti. Assim, esse paciente tem uma ressonância clara, evidente, compatível também com o ecocardiograma, a diferença ali é o valor de fração de injeção, mas isso é do método, que mostra uma disfunção do ventricular esquerda grave, mas nenhum achado compatível com uma suspeita de miocardite. Então, eu queria saber de você e do Pedro, Ganime e Pedro, vocês acham que uma disfunção tão importante quanto essa, a miocardite ainda seria uma hipótese diagnóstica forte para esse doente? Só a ressonância excluiria essa hipótese? Ou não? Ele pode ter somente muita inflamação e por isso ele não tem realce. O que vocês acham? Você e Pedro Spinetti. Posso começar? Vamos começar o primeiro. Mas não pode ser muito longo, não. Importante a gente falar que a ressonância ajuda quando ela vem positiva, mas se ela é negativa ela não permite excluir o diagnóstico de miocardite. A ausência de rielstadio, a ausência de fibrose não exclui a presença de miocardite. Um outro achado que seria interessante buscar era a presença de edema, que a gente pediu para o Marcelo olhar, mas ele também não encontrou, não identificou edema na fase mais precoce do exame. Mas não exclui o diagnóstico. Se viesse positivo ajudaria. Isso em termos da ressonância. Agora, a conduta que foi seguida depois, e aí o Bernardo foi um pouco rápido, que a gente não sai indicando biópsia endomeocárdica para todos os pacientes com disfunção miocárdica. Mas marcar aí um entendimento que foi um paciente que teve uma melhora inicial, depois ele faz esse quadro infeccioso, que a gente ficou na dúvida o quanto era vesículo, o quanto ele podia ter um abscesso ali no deltóide, por isso a indicação da abordagem da coleção, mas que começou a apresentar sinais de refratariedade clínica. E daí a indicação da biópsia endomeocárdica por refratariedade clínica para buscar um diagnóstico etiológico que pudesse ter um tratamento específico. Ok, obrigado, Pedro. Daniel Ganimi. Só complementar algumas questões aí. A palavra que eu queria lembrar era resolução espacial, tá? Na vez passada que eu falei a curaça era resolução espacial. Alguns pontos aqui. Esse paciente nunca teve colestite alitiásica. Colestite alitiásica é um diagnóstico que foi inicialmente escrito em soldados do Vietnã e é formalmente encontrado em pacientes críticos, graves, queimaduras. O que ocorre nesse paciente aí é que ele tinha uma lama biliar, lembrando, ele fazia uso esteroide anabolizante e, segunda, ele tem uma essência cardíaca congestiva. É esperado que haja espessamento da parede dos órgãos abdominais e a vesícula é apenas mais uma delas. A gente tem aqui radiologistas na plateia e a gente sabe que espessamentos difusos, porém, de pequena monta da parede da vesícula são sinais pouco específicos, então, isoladamente, sem os demais comemorativos. Outro dado importante da agotomografia que eu esqueci de comentar antes é a possibilidade de artéria coronária anômula, que a gente já viu algumas vezes, inclusive, Daniel, podem apresentar-se com insuficiência cardíaca congestiva. Então, a agotomografia também ajuda nesse sentido, de excluir anomalias de origem e trajetos de coronárias. Em relação à ressonância, a gente tem radiologistas também aí, o que se recomenda é a aplicação dos critérios Leip-Louise, onde a gente utiliza três técnicas. A sequência ponderada em P2, para a gente avaliar edema miocártico, o realce precoce, em sequências, os tempos de T1, se aumentados, muito aumentados acima da musculatura periférica, sugerem hiperemia cardíaca, também uma fase de inflamação precoce, e o mais estudado aí, que é o realce tardio. Então, esses critérios, eles têm alta especificidade, o valor preditivo positivo é bom, mas o valor preditivo negativo é ruim, é 69%. Então, o exame negativo não afasta a miocardite, não nos ajuda, apesar de ter ajudado a excluir outras condições, miocardio não compactado, às vezes, tacô de subo, outras doenças, ele ajuda, mas ele não nos ajudou a perseguir esse diagnóstico de miocardite, e agora a gente tem um problema, uma decisão importante a adotar. E lembrando, esses pacientes, eles devem ser, a gente deve buscar atender esses pacientes em centros de excelência de insuficiência cardíaca. em centros de grande volume, nosso hospital é um hospital geral, e a gente acha que performou bem, mas esses pacientes são melhor conduzidos em centros de excelência de insuficiência cardíaca. Daniel, o Daniel, você quer falar? Alô? Não, rapidamente, eu só, só, só primeiro que o Gany falou muito bem sobre a origem anômala de coronária, esse é um diagnóstico que tem que ser perseguido em jovem e, eventualmente, em criança, com disfunção ventricular, a angiotomografia realmente é o padrão ouro, o EPO eventualmente consegue fazer isso quando eu, no corte transverso ao nível da válvula órtica, a gente consegue ver os ósteos das coronárias saindo dos seus respectivos seios. Eu só queria falar que em relação a edema, a ressonância é o padrão ouro para essa caracterização residual, não tem dúvida, o edema, a gente pode ver também como aumenta a espessura ao eco, os pacientes com miocardite com edema, a gente consegue ver a reversão da espessura da parede livre e do septo após resolução do quadro e o eletro com baixa voltagem também, isso indica edema ventricular, só essa lembrança. Obrigado, Daniel. Alguém quer fazer algum comentário ou a gente pode seguir? Vamos falar rapidamente que o Ganini comentou sobre a radiologia, eu concordo, discutir o Ganini é muito difícil porque ele sabe de toda a especialidade. Eu concordo que esse paciente não tinha cólicitite aguda, alitiásica, eu acho que, sem dúvida, a dor no hipocondireito era congestão e hepática, espessamento da parede pode ter também congestão. Esse paciente não tinha hemograma, não tinha nenhuma alteração, não era grave no CTI, que ela tem uma cólicitite alitiásica. Então, todas alterações vistas, nutração, a secundária, a cardíaca direita. Acho que a grande hipótese do diagnóstico que vai chegar é que o paciente, a clínica que vai dizer que é o uso de anabolizante, acho que a grande todo mundo com a cardiopatia dilatada pelo uso de anabolizante. Armando, obrigado pelos teus comentários. A gente sempre pensou nessa hipótese, sempre, e até discutimos a questão da biópsia miocárdica, a gente discutiu, a gente também tinha dúvida, mas entrou o MA, entendeu? Mas essa sempre foi a grande hipótese para a gente. Bernardo, vamos lá, faltam... Marcão, 755. Oi, Marcos. Oi, Valinha. Só para apresentar um pouquinho, lembrando que o uso de anabolizantes é uma das causas de hepatite fulminante, tá? E lembrando que talvez uma das causas que a gente tem de transplante hepático em paciente jovem para eventismo. Então, sempre pedir hepatograma e, aqui, eu não estou vendo se tem algum hepatograma aqui. Eu sempre gosto de lembrar que a gente tem que pedir não só a transaminase, sim a função hepática com albumina, com agulograma e também bilirrubina, tá? Era só uma contribuição. E, uma lembrança muito importante, vai ser. Deixa só pontuar aqui, dá licença, isso foi solicitado ao longo da internação, só que não teve nenhuma alteração, por isso que eu não coloquei, tá bom? Inclusive, no final, depois até, eu deixei todos os exames completos, mas lá no final não está nem na apresentação, mas se vocês querendo, eu posso até depois expor, mas eu acho que eu coloquei só os pontos principais. Para lembrar que, assim, eu já vi transplante de paciente em anabolizante e é triste porque, assim, para paciente previamente ígido, teoricamente jovem e saudável de alguma forma e evolui drasticamente com a agulopatia e vai para a encefalopatia e acaba indo para transplante. Inclusive, no início também. Deixa eu experimentar rapidamente, rapidamente, é relevante, tá? Lembrando que a miocardite, ela tem fases, né? Fase 1, fase 2, fase 3, a fase viral, fase imune e a fase 3 que ela pode cronificar ou melhorar. E uma das formas de a gente aumentar o rendimento da ressonância é repetir esse exame algumas semanas, alguns dias depois, né? Se a condição clínica do paciente permitir, porque senão ele nem pode entrar numa ressonância. Outra opção aqui, e a gente tem radiologistas também, o Armando, né? Seriam os exames de medicina nuclear, como o PET-SCAN, por exemplo, que podem fornecer para a gente informações a respeito de cardiopatias inflamatórias e não só atividade inflamatória no coração, mas em outras partes do corpo. Pode ser relevante também para o diagnóstico diferencial de algumas condições como a sarcoidose, churro-stralse, a gente viu que uma eosofilia leve, quadros de hiperreatividade, sensibilidade. Então, só para complementar. Muito bom, Felipe. Queria agradecer a colaboração de todos aí na discussão. Vou dar prosseguimento aqui, tá? Dá licença. Calma aí. Tá, foi. Aqui, é só porque eu coloquei, só porque eu acho que poucas pessoas já viram uma biópsia endomio-cárdica. Eu assisti, eu estava presente no dia, eu acho super interessante, tá? Ela é guiada por eco, tá? Transtoráceo, também por flúor, né? Ela é por fluoroscopia. Então, por fluoroscopia. Aqui está o catéter, tá? E aqui vocês vão ver a biópsia em si, né? Como é que ocorre, né? Como se fosse um procedimento de hemodinâmica que tem um ganchinho ali na ponta, vocês vão ver, ele vai pegar e vai trazer e depois coletar isso, botar na amostra separada, tá? Poucas pessoas viram, eu tive, graças a Deus, a oportunidade de ver isso na minha residência, tá? O Lau, aqui foi descrição do ato cirúrgico, né? Da biópsia, até porque, né, Bernardo? Até porque não é um procedimento simples, de complicações. Exatamente. Tem a sua indicação. Exatamente. Tá? E os operadores com total excelência, doutor Rodrigo Vernei, doutor Rafael Lauri, tá? Fizeram por via femoral direito, tá? Eles coletaram sete fragmentos, tá? Com biótomo, que é esse ganchinho que puxa, né? Do ventrículo direito, tá? E a conclusão é que foi encaminhada, né, essa biópsia para a gente poder verificar e não teve nenhuma complicação no procedimento, tá? E aqui é o Lau... Posso complementar rapidamente uma coisa em relação à biópsia? Ótimo. Bom, a biópsia é um procedimento fantástico, né? O biótomo foi desenvolvido na década de 80. Antes disso, a gente não conseguia examinar o coração em vivo, a gente só conseguia ter dados de autópsia. E foi em 1987 que os critérios de Dallas, né, foram criados e que começou-se realmente a expandir a compreensão em relação à estopatologia das doenças miocárticas. É importante ressaltar que esse é um procedimento que tem que ser realizado em centros de experiência, ele é um procedimento de risco, o risco varia de acordo com a experiência e o local onde ele está sendo realizado e a parte do ventrículo direito que deve ser biopsiada é a região apical do septo. Evitar biopsiar a parte livre do ventrículo direito, porque se houver qualquer complicação ali, a gente pode ter um tamponamento cardíaco, né? Então, em geral, as taxas de complicações não são muito grandes, variam de serviço para serviço. Então, existe o risco de perfuração, existe o risco de tamponamento, existe o risco de morte em um a cada mil pacientes, perfuração em um a cada 250 e o número de fragmentos também é importante, porque a gente vai mandar fragmento para a histologia, para a imunohistoquímica e para o painel viral, né? Para a histologia molecular. E eles devem ser acondicionados também em meios diferentes. Então, para a pesquisa viral tem que ser refrigerado num tubo específico, para a histologia e imunohistoquímica tem que ser acondicionado em formalina 10%. Ok, obrigado, Ganybe. Bernardo? Aqui foram os diagnósticos preliminares, né? Da biópsia que saiu depois, né? O paciente, inclusive, já tinha tido alta do nosso serviço, compensado, sem nenhum problema, tá? Então, ele teve uma suspeita de miocardite de células gigantes de acordo com o perfil genético, né? Foi diagnosticado pelo perfil genético, tá? E aqui eu coloquei as indicações de biópsia endomeocártica, segundo a diretriz na nossa sociedade brasileira de cardiologia hoje, tá? Tem aqui, insuficiência cardíaca de início recente, menor de duas semanas, sem causa definida, né? Que não responde ao tratamento usual com deterioração hemodinâmica, né? Aí tem também início recente de duas a três semanas, sem causa definida, associada a ritmias ventriculares ou bloqueio ativo ventricular de segundo ou terceiro grau, porque são casos graves, né? no que a gente vê no ensino o eletrocardiograma, tá? É... insuficiência cardíaca com início maior de três meses e menor de doze meses, sem causa definida, sem resposta, terapia padrão otimizada, tá? Ou insuficiência cardíaca decorrente de cardiopatia dilatada de qualquer duração com suspeito de reação alérgica e ou esonofilia, tá? Arritmias ventriculares frequentes na presença ou não de sintomas sem causa definida. Essas são indicações segundo a nossa diretriz de biópsia, tá? Endomeocártica. Ótimo. É... Ambulatorialmente, isso aqui, ambulatorialmente, o paciente, então, foi diagnosticado com mercados de células gigantes, sendo tratado com ciclosporina e prednisona, tá? Apresentando melhor a clínica significativa e atualmente a gente sabe que ele está com uma fração de 76% e regração das alterações cardíacas demonstradas na ressonância magnética cardíaca, tá? Depois, se ninguém fizer um questionamento, provavelmente eu queria levantar depois uma bola para a gente poder discutir depois. aqui é a ressonância magnética que o doutor Marcelo Radlis preparou para a gente. Essa aqui foi quando ele estava no nosso hospital e essa aqui já foi em agosto, tá? A do lado direito em agosto, a do lado esquerdo, quando ele deu entrada, fez a primeira ressonância no nosso hospital. A gente vê que tem um aumento significativo, né, no diâmetro diastólico que a gente não vê aqui do... no dia 18 de agosto, né, seis meses depois, tá? A gente vê até, ó, a contração, como é diferente, aqui o ventrículo contrai bem, tá? Aqui tem a insuficiência mitral, a gente observa que não é observada aqui, tá? Estou mostrando as diferenças, né, evolutivas do exame, da ressonância magnética cardíaca quando ele estava durante a internação e a posteriori, né, ou depois do tratamento, tá? Foi feito 18 de agosto, tá? Desse ano. Eu acho que vale a pena a gente discutir um pouquinho em relação à biópsia. o que que ela representa, o que que ela trouxe e como esse diagnóstico foi feito. Deixa só o... Deixa só o Bernardo acabar de mostrar a ressonância. Impressionante a recuperação da espessura miocártica, né? Sim. É uma recuperação muito significativa, né? Já tá acabando aqui, Daniel. Tá acabando aqui, já. Já tá acabando, e aí já vou abrir a discussão aqui de vocês. Acabou a imagem. E aqui tá o laudo do dia 18 do 8, né? Falando que, evolutivamente, em relação ao exame do dia 28 de janeiro, que foi feito na nossa unidade, tá? Teve todas essas melhoras, né? Diminuição do índice de volume do átrio esquerdo, diminuição do índice de volume de gestão final, aumento da fração de digestão de 26% para 72%, ausência de defesa mitral no exame atual, tá? Então, indico que teve um sucesso terapêutico, tá? Fora isso, não tem mais nada, o técnico de alça tardio, né? Aquele... Também, nada digno de nós, tá? Aí, depois, eu queria falar com vocês um pouquinho sobre o meu cardíte, mas vou deixar o Daniel pontuar as coisas que ele quer falar, até porque eu acho que o diagnóstico do meu cardíteo de células gigantes, é um diagnóstico que a gente tem que pensar direitinho esse diagnóstico, né? Quando eu começar a explicar meu cardíteo, vocês vão entender o porquê que eu estou levantando essa bola. Ô, Ganyme, o que chama atenção é que o paciente, ele se apresenta no primeiro... na primeira ressonância com uma disfunção grávida da entreposta esquerda, não tem edema, não tem área de fibrose, pode ser tudo inflamação, ele, então, faz a biópsia, sugerce pelo aspecto genético que é uma miocardia, de células gigantes, ele recupera completamente a função do entricular, melhora a espessura, reduz cavidade e não fica nada, nenhuma área de fibrose miocardia. Como é que você explica isso, Ganyme? Olha, eu não explico. Cada coisa que eu procuro explicar, eu arranjo outras mais que eu não consigo, né? Eu acho que isso faz parte do aprendizado, faz parte da vida. Mas eu acho que a questão é até mais embaixo, assim, quer dizer, eu acho que... Qual o valor da biópsia, né? E qual o valor da biópsia para que paciente, né? Então, até que ponto a gente se contenta com aquilo que está sem a biópsia, né? E até que ponto a biópsia pode trazer informações que vão agregar valor, que vão modificar a conduta? Então, isso está, assim, uma revolução mesmo na cardiologia, Marco. Existe um grupo, né? Um grupo lá do Charité, encabeçado aí pelo Heinz Peter Schultais, que é uma pessoa que tem... Uma das pessoas que tem a maior experiência em miocardite. E para lá que foi o material. Isso. E eu digo a você, assim, que para mim foi um aprendizado, porque a minha tendência inicial diante do que eu sabia a respeito do assunto era me contentar com esse diagnóstico de cardiomepatia induzida por esteroide. Diante de toda a agregação, né? Do valor incremental que a gente teve aí com os demais exames. Mas não é bem assim, né? E a biópsia hoje, ela traz informações, quer dizer, ter um pedaço de coração na mão hoje tem muito mais valor do que no passado. Porque no passado a gente fazia hematoxilina e osina, né? Vias tinha infiltrado, padrão do infiltrado, né? Inclusive, nesse caso, pela histologia, não houve diagnóstico de miocardite. Não havia necrose, não havia inflamação. O diagnóstico de inflamação saiu pela imunostroquímica, pela marcação de CD's, né? CD3, CD68. Apesar da gente não ter tido acesso ao laudo completo, o médico assistente abasteceu a gente com essas informações. Então, o diagnóstico de inflamação ocorreu pela imunostroquímica e é interessante porque esse diagnóstico, você não precisa acertar a inflamação. Em miocardite, o cérebro gigante, a inflamação pode ser focal e não difusa, mas a expressão, né? Dessas moléculas de adesão com o ICAN e a contagem das células inflamatórias e o tipo tem grande valor para o diagnóstico de miocardite. E mais, não foi evidenciada a presença de células gigantes, né? O diagnóstico, ele foi feito através de um perfil de expressão gênica que foi desenvolvido e patenteado por esse grupo. Então, eles pegaram uma amostragem de, sei lá, milhares de pacientes com miocardite, com células gigantes, eosinofílica, linfocítica aguda, sarcoidose, e eles descobriram quais eram os genes que eram regulados em cada padrão de inflamação. E, com isso, eles conseguiam validar um teste, a validação deles, não foi introduzida em outro lugar, onde a expressão de um conjunto de genes específicos pode denotar indiretamente a doença em si, ainda que você não tenha conseguido biopsiar no lugar certo. É como se a gente, por exemplo, estivesse inferindo se a luz está acesa ou apagada com base na posição do interruptor ou de alguns interruptores. Então, essa é a cardiologia de precisão, né? Essa é o futuro. Então, e de fato, a gente revê algumas publicações, a gente consegue aumentar muito o número de indivíduos que são diagnosticados com essa condição e com outras também, né? Então, agora, eu tenho uma pergunta, quer dizer, esse paciente, ele melhorou pela imunossupressão ou ele melhorou a despeito da imunossupressão? Até que ponto a melhora foi espontônea? Até que ponto a melhora foi devido à imunossupressão? Mas o que a gente sabe é que tem vários trabalhos, sim, pequenos, alguns ensaios clínicos e muitas séries mostrando que a imunossupressão nos indivíduos com neocardia de células gigantes pode alterar o curso e tende a ser uma doença progressiva, muitas vezes evolui para o transplante e acontece, inclusive, com o coração transplantado. É uma doença autoimune. Em 20% dos casos está associado, por exemplo, a doença de Crohn, a polícia ulcerativa, doença da tireoide, timo. E outro dado importante da biópsia também é que nesse paciente, inclusive, apesar de ter sido evidenciado o vírus, eritrovírus, que é o parvovírus, por exemplo, é um exemplo, não se demonstrou replicação viral. Então, o paciente pode ser imunossuprimido sem o risco de ter evoluído com, por exemplo, uma vilemia importante. então você consegue estabelecer como você deve tratar e que tipo de miocardia de paciente tem, se tem vírus ou se não tem vírus e como que você deve tratá-lo, se com imunossupressor ou com agente antiviraz. Então, assim, apesar da gente não ter muita experiência e não ter muitos trabalhos grandes mostrando o benefício dessas estratégias, é o que a gente tem e que pode oferecer para esses pacientes. E tem dúvidas lá na frente também, né, Marco? A gente vai fazer uma nova biópsia, por exemplo, para fazer o controle do tratamento? Até que ponto o paciente vai ficar imunossuprimido? Será que o uso de esteroides anabolizantes funcionou como um trigger, por exemplo, para uma miocardite autoimune? São muitas as dúvidas. Obrigado, Berneme, por essa extensa revisão que você nos apresentou. Bernardo, você pode apresentar agora a revisão. Aliás, alguém quer fazer algum comentário? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Senão, a gente parte para a revisão do Bernardo para chegar ao final da sessão. Eu quero apresentar um rápido, Marco. Claro, à vontade. Eu posso introduzir, né, os residentes da cardiologia, principalmente, introduzir, não, lembrar, na verdade, a classificação de Intermax, né, esse paciente foi um Intermax 4, quando entrou na instituição, foi um Intermax 3, e com suporte notrópico e toda a terapia para a resistência cardíaca, ele acabou se recuperando, né, mas caso não houvesse recuperado, houvesse progredido na classificação de Intermax, esse paciente ia precisar de terapia adicional. Lembrado, Intermax, já o Daniel falou, 100 de excelência em resistência cardíaca, temos que nos habituar a trabalhar com Intermax na instituição. Ô, Márcio, é que o Daniel, ele não quis falar que o paciente foi tratado num dos melhores centros de cardiologia do Rio de Janeiro, né, ô, Márcio? Ele ficou inibido, tem uma das melhores rotinas de cardiologia, mas ele ficou inibido, deixa ele. Vamos lá, Bernardo. Agora eu vou só falar um pouquinho, bem rápido, são poucos slides só, sobre o meu cardíteo, tá, que eu acho relevante, né, o que é uma meu cardíteo, nada mais é do que uma inflamação do meu cardíaco, tá, a gente tem pouca informação de epidemiologia dessa doença, tá, porque, como o Daniel já falou, a clínica é diversificada, a realização da biópsia no meu cardíaco é uma coisa difícil de ser feita, tá, e ainda faltam alguns critérios, né, histológicos, de sensibilidade e um dos atos para a gente poder verificar tudo isso, tá, a epidemiologia geralmente é variável, de 0,2% a 12%, mas teve um grupo que fez um trial e meio que chegou a um valor de 9,6%, tá, dos pacientes que têm ciência cardíaca apresentam, é, são por causa de miocardite, tá, uma coisa que relevante que é a maior prevalência no sexo masculino e adulto jovem e sendo uma pessoa que tem pacientes com menos de 10 anos, se a gente vem cá com o nosso paciente do caso, tá, amilodipura, amilodose, cardíaca tetrófica, infarto, como já foi extensamente discutido, tá, aqui são as etiologias da miocardite, segundo a nossa diretriz, tá, a mais comum são as infecciosas, tá, que são todas essas aqui, tá, eu não vou ficar lendo uma por uma, até porque já passou do horário, né, e as não infecciosas, que doenças autoimunes, fármacos, reações de especificidade, né, reações sistêmicas, entre outros. A gente fica, é importante focar aqui, ó, que as células, miocardite e células gigantes são doenças autoimunes, né, é relacionada com uma doença autoimune, tá, como foi marcado aqui, de verde, tá, a miocardite, ela é, na maioria das vezes, como já foi, ocasionada por um quadro viral, tá, mas só 30%, como o Daniel Ganyme falou no início, né, apresentam as manifestações virais, que seriam o quê? Sim, infecções respiratórias ou gastrointestinais, tá, na maioria das vezes. As formas agudas podem evoluir com dor torácica, como o nosso paciente também, além de achados que podem sugerir uma sinocoronarina aguda, tá, inclusive com alteração do eletrocardiograma e elevação de marcadores de necrosis e miocardia, como elevou, apesar de pouco, no nosso paciente, tá. Outras formas de apresentação, né, são o quadro ciência cardíaca aguda, que tem a ver com o caso que foi apresentado, tá, e uma coisa que, é, eu quero deixar bem marcada é que geralmente quando tem, né, uma cardiomepatia dilatada associada com o timoma, estúrbos autoimunes, né, atacardia ventricular ou bloqueios avançados, sugerem miocardia de células gigantes, tá, que é o diagnóstico do assistente. E o que que são as miocardias de células gigantes? São, é uma doença autoimune, que na histologia a gente vê infiltrado células gigantes multicleadas, com células inflamatórias do tipo T, eusinófilos e estióces, tá, tem presença marcante dos T-citotóxicos, que são os TCD8, tá, provando tensão, intensa lesão miocítica, e 20% dos casos tem associação com doenças autoimunes, com o tiroides de Hashimoto, artrite reumatóide, mastenia grave, artrite tacaáceo, entre outros. Devido à grande liberação, né, de citocinas inflamatórias, quer dizer, devido ao grande processo inflamatório que ocorre, a evolução clínica dessa doença, da carne miocálise de células gigantes, é uma evolução clínica totalmente desvaporável, tende a evoluir o prognóstico sem o prognóstico não favorável, o prognóstico desfavorável, né, que foi evidenciado diferente do nosso paciente, ainda bem para o paciente, né, que teve um desfecho favorável em vez da maioria dos casos, tá, aqui, rapidamente, é só um organograma que depois vai ficar disponível, se não sabe quem quiser dar uma olhada, tá, a gente tem aqui, a miocardite de células gigantes, né, que pode ter, se precisar de suporte mecânico prolongado, tá, e o tratamento, terapia de imunossupressão específica, tá, basicamente, é só isso, tentei falar o mais rápido possível, porque já estourou o nosso tempo, tá, queria agradecer a presença de todos, né, aqui deixo um resuminho para vocês, de que é o meu cardite, está aí do meu paper, tá, e queria agradecer a presença de todos, e principalmente da colaboração de todos vocês, do doutor Marco, doutor Daniel Ganini, tá, do doutor Pedro, toda a equipe cardiológica, e queria fazer, inclusive, um agradecimento também à direção, como me permitiu também, através do concurso, passar para essa residência, que eu vi que cada vez que passo, eu agrego mais, e acabo aprendendo cada vez mais, muito obrigado a vocês, uma boa noite, espero que tenham gostado da apresentação. Bernardo, você está de, muito obrigado pela apresentação, pela excelente revisão sobre miocardite, toda a sua dedicação na concepção e na realização da sessão clínica, como o nosso R2, você está de parabéns. Muito obrigado. Eu não sei se alguém, alguém mais presente, quer fazer algum comentário, se não, eu agradeço a presença de todos e passo a palavra para o nosso diretor médico, doutor Paulo, que é um clínico intensivista, mas sabe muita cardiologia, está sempre dando palpite e acertando no nosso estado. Pô, quem me dera isso, você está aumentando a responsabilidade. Eu acho que não tem muito o que acrescentar, excelente o caso. Queria agradecer a todos, muito boa noite, muito obrigado aí, Bernardo, pela excelente apresentação da sessão clínica. Não sei se alguém mais da cardiologia quer falar. Parabéns aí, mais uma vez, a todos. Eu acho que só vale fechar a gente aqui a sessão com algumas orientações básicas que todo paciente com miocardite tem que seguir. Então, a restrição salina, restrição hídrica, abstenção de exercícios físicos, principalmente aeróbicos, enquanto vigorar a inflamação. Outra questão é o tratamento farmacológico, a terapia tríplice, o beta-bloqueador, o IECO, o BRA, antagonista de aldosterona. São medicações que, a despeito até da melhora da função ventricular, a gente sabe do risco de recorrência, principalmente na miocardite de células gigantes. Então, eu acho que o Pedro talvez vá concordar de que são medicações que o paciente tem que fazer aí de uso prolongado. Questões das vacinações, que é uma questão também discutível. Então, às vezes, recomenda-se vacinação para gripe, já que a gripe é uma doença que, caso o paciente tenha, pode piorar a miocardite, mas, de uma forma geral, as demais vacinas devem ser evitadas ao risco de piorar o processo inflamatório, imuno-inflamatório. Maravilha, Gany. Então, se não tiver mais nenhum comentário, vamos seguir o que o doutor Paulo falou, agradecendo a todos a presença e uma boa noite para todos. Boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite. Boa noite.